muito estilizada que nasce nesse alvorecer do Renascimento e é típico dessa novela de cavalaria que é quase um prenúncio do Renascimento italiano eu queria agradecer a participação, mandar um abraço a todos em especial ao professor Vicente Martins e espero que essas minhas pequenas considerações surtam o efeito de uma breve discussão entre os colegas presentes na Universidade de Alacante um abraço e tudo de bom do Brasil nos nossos 35 graus muito obrigado